Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como vão? Presta atenção numa coisa linda! Olha aí pessoal! Muito massa, né? Olha só! O exterminador! Olha que doideira! Legal, né? Olha o controle, que legal! Pedacinho do adesivo ali, né? Tiramos! Controle remoto! Olha aí pessoal! Legal, né? Muito massa, né cara? Olha só! Pessoal, ela já está aqui para embalar, né? Como sempre! Eu já deixo ela aqui já perto da garagem ali, né? E aí daqui ela já segue já para embalar e ir embora! Aí numa hora dessa a gente já pega aqui... Eu não vou nem tirar a película aqui não! Está aqui do sistema que é igual que vocês já conhecem, né? Vou deixar aqui essa película aí até na hora de embalar lá para evitar poeira, né? Evitar arranhar... Mas olha, é muito bonito, né pessoal? Olha só! Está pegando reflexo aqui de lado, né? Muito legal! O Brasil reflete tanto, cara! Eu estou refletindo até meu pé lá, ó! Olha lá! Caramba! Bom! Aí seguindo aqui... Ariel! Eu! Como é que estamos aí? Tudo bem! Essa máquina aqui com a 43 branca, dois players... Essa aqui é a... Olha aí, olha aí! Fala, Ariel! Ei! Um abraço pessoal! Bom! E essa aqui é a 4 players? É, está o 4 players... Tá, uma 4 players branca e uma Mortal Kombat branca, ok! Legal! Tem a Atari que está pronta já também, né? É, a Atari já... Vale a pena mostrar! É, a Atari é aquela ali, ó! Que estava no vídeo de ontem aí, ó! Massa, né? E aí, Marcão? Olha o adesivo da Mortal aí, ó! Já prontinho, já! Os cópias ali... E aí? Vai laminar Star Wars? Vai laminar Star Wars que a gente está laminar! Massa, hein? Olha o Marco aí, aí Marco! Dá um abraço pessoal aí, mano! Aí vai ficar bonito assim, hein? Star Wars é Star Wars, né meu amigo? Não tem jeito, né? Mas está aí, pessoal! É registrado aí para vocês, então... Aqui montando a 43... E voltando aqui... Vou dar um chute na bola aqui... Voltando aqui... Nós temos a... Exterminador já para embalar! Bom, eu não sei quando é que vocês estão vendo esses vídeos, pessoal! Às vezes tem alguns dias de delay, tá? Então as máquinas ficam prontas aí... Um, dois, três, quatro dias de delay! A gente vai soltando, né? Aos poucos os vídeos! Isso aqui da Skynet ficou louco, né cara? Skynet! Neural Net Based Artificial Intelligence! Muito massa! Legal mesmo! Muito bacana! Bom! Então é isso! Registrado! Ah, também vai ter um outro vídeo também desse carinha aqui, ó! Tem um bar top aqui... Né? Todo madeirão mesmo, Atari! Tem um vídeo só dele também... Registrado, pessoal! Um forte abraço! Não esquece o joinha! Valeu! Isso aí! Vambora! Tchau!